ORA BOAS PESSALE DE AQUI É O DIOLOGUE E SEJA MUITO BEM VITOS AO OU DÉCIMO DE SEIRO LET'SPLAY DE MATH IN 2 P.T. Como já devem ter visto no meu vídeo anterior de MATH IN 2, eu estou de volta e em grande. Quem não viu o vídeo, se faz favor de ir ver, que até está engraçado, e quem está a ver isto a primeira vez, veja o meu primeiro LET'SPLAY até este. Estou brincando, não é preciso. Mas vejam o vídeo anterior. Novidades pessoal, a minha rota passou de M3 para M5 da noite das férias. A minha aura acertou uma vez. Falta uma para M7, anda lá a ver se já dá para ver. Ainda há pouco falhei a rota e a raiva. Ainda não dá para ver. A ciência. Ainda há pouco falhei a rota e raiva, como estava a dizer. Eu não tenho muita sorte em sequestras. Devagarinho se vai ao longe. Ainda há pouco falhei a rota e raiva. Ah, mais uma novidade pessoal. A Nocturna acabou por problemas. Eu queria uma DILT só para Luz. Já tem duas rotas, uma vitória e um empate. Isto é mesmo só para brincar. Tem Y fixe e isso. Quem quiser vir, se eu conhecer isso, pode entrar na boa. Neste Red Play eu queria fazer a missão no mortelos do Mevitar. Eu sei. Já deveria ter feito as missões do Mevitar, só porque não tenho paciência. E só de nível 12 falhei umas 6 ou 7 vezes e perdi a paciência. Andava a falar aqui com o rapaz que estava burro, não sei muito bem como é que é, com uma taca de cima do cavalo. Acho que é isto, acho que é. Matashuong. Matashuong, eu sei lá onde é que isto é. Vou ir procurar. Vou procurar aqui no meio, depois nas pontas, se tiver sorte. Ah, bom. Super Reds, a Dilt estava a desafiar. Olha, temos uma derrota contra esta Dilt. Tinha uma ninja de 70, foi com umas 60 espadas, não morria. Fartei-me e sims da guerra. No problema. E futuros vídeos pessoal. PVP, PVM, PVP, PVM. Ah, que chato. Vídeo PVP. Eu em PVP... Não sei o que devo a pôr. Tenho dois antigos nível 42. É fixe para um vídeo tipo de recordações, para recordar. Tenho duelos mais recentes, mas o dano era menor, agora já está maior. Acho que vou fazer com um... Um com dano... Um dano recente. E... Chegão, game é misto. E o dois, nice. É isso. Eu para PVP vou fazer... Vou fazer vídeo... Vídeo... Ai, não me está a vir para a ver. Vídeo de um PVP novo. Com um novo dano e isso tudo. Acho que vocês vão gostar. E para PVM, posso fazer o versus... Uma meta nível alta. Sem buffs. Para dar mais pica. Ou então, deixe-me pensar... Ah, posso fazer... Epa... Isto é... Do hábito. Já não... Já não tenho muito hábito de falar em Let's Plays. Perdi logo hábito. Mas isto já volta. A fazer metings de 45 até 65. Com buffs. Para ver se é muito bom. Vou fazer isto. Agora vou mudar de CH. E já voltamos pessoal. E estamos de volta no CH2. E vou matar aqui um gopay. Já não matiste. Desde que sou nível 35 ou algo que é. Eu já não lembro o que estava a dizer. Por causa que... Tenho memória curta e sofro de amnésia. Estou de um pó. Mas não lembro mesmo. Também não me interessa. Vamos lá ver aqui as novidades. Há lembranças. Já entreguei 5. Acertaram 4. Tenho potes. Estou pobre. Tenho muitas auras de rotas para ver. E raivas. Tenho umas 5 medals. Acabo de uma carta de viseiros. Dropar para fazer o me evitar. Tipo. Nos próximos 10 dias já devo ter o me evitar. Eu não sei se consigo fazer o me evitar sozinho. Vou ver. Era fixe. Mas é um momentinho da escuridão. Sem aura. 800. Não é mal. Enquanto faço procuro um schwong. Está ali. Estes olhos de Davins. São muito bons. Shwong. Onde é que eu vi? Ah está ali atrás. O gallinho. Shwong. Isto faz o me evitar um massa seco. Mas vai valer muito a pena. E agora vão dar-me muitas metings. Porque quando a escola começar. Dê simulantes. Científica. Humanísticos. Eu não sei como é que é. Mas é o curso de ciências. Dê simulantes. É lixado. Vou estar muito em cima. Quero formar tipo uns. 100 ou mais capa a capas. Para durante. A escola. Quando estiver preparado. Eu vou continuar a fazer vídeos. Não é por isso. Mas vou parar um babeca. E quero estar a ver. Um livro por dia. Assim. Nunca vou tirar a aura de um. Eu estou acerto. Pelo dano. Pelo pvp. Isto tudo. Quem quiser. Deixar nos comentários. Quais são as próximas. Missões de militar. Eu agradecia. É que não gostar. Deixar nos comentários. Mais uns. Pronto. Mais uns. Já estou. E espero que não falhe. Eu vou deixar passar primeiro. Um pouco. Swag. Aqui no vídeo. Pessoal. Deixem ideias de vídeos. Se eu. Tiver. Tive paciência. Para fazer. Ou assim. Eu faço. Eu trouxe ideias. Já parece. O quarto. Ou quinto. Edsplay. Que eu fiz. Um vídeo. Não tinha ideias. Mas as ideias. Vão aparecendo-se. E. Eu acho que vou fazer assim. Vou fazer tipo. Edsplay. De dia a dia. Que eu faço dia a dia. Se eu estiver a subir a torre. Faço. Eu a subir a torre. Se eu estiver nas metings. Faço. Eu nas metings. Agora. Estava a fazer. A missão número 12. Do militar. Faço a missão número 12. Do militar. E assim. Já voltamos. Só vou mudar de CH. E até. Já. E voltamos aqui. No CHTs. E está já. Um show on. Que vamos já acabar isto. Um instantinho. Bora, bora, bora. Já foste. Show on. Feio. Bem. E também aqui eu falo. No meu futuro domínio. Mais ou menos aqui. Um ano ou dois. Tudo bem. Quando eu tiver a hora. A guia 1. Eu vou para para 65. Vou comprasco de 61. A madura 61. E aí já vou ser um pouco melhor que PVM e PVP. Vou fazer grandes vídeos. Quando tiver a hora a guia 1. Vai ser mesmo do melhor. A edição não vai ser muito boa. Eu edito no Movie Maker. É normal. Não é mau. Eu gostava de editar no Sony Vegas. Como os outros youtubers. Só que não tenho. Não consigo. Não. Vou chorar. Estou grisou. Estou grisou. Não há problema. Dito no Movie Maker. Eu também não estou aqui pela fama. Estou mais pelo divertimento. Eu gosto de estar aqui a fazer vídeos. E a brincar no Movie Maker. Estou a 61 com a hora a guia 1. É mesmo impossível. Não mente e nunca fui assim tão longe. Funciona tudo bem. O teu treino continuará amanhã. Os resultados de hoje ficarão gravados na medalha de quitação. Vamos ver os resultados. Me dei sorte. Me dei sorte. Será que no Youtube vai dar sorte? Os resultados do treino foram. O treino de cavalo foi bem sucedido. Nível do teu cavalo de nível 13. Para obteres o cavalo de meio detalhe terás treinado o teu cavalo até o nível 20 primeiro. Está-se bem até o nível 20. Daqui a 20 dias está o nível 20. Aqui uns 13. 7 dias está o nível 20. Isso não é problema. Agora eu vou dizer aqui os meus equipes. Já não faço se está a boia tempo. Não. Eu vou deixar isto para um próximo vídeo. Que eu agora tenho equipes 9. E vocês vão ficar surpresos. Bem pessoal. Este é o fim. Se gostaram deste vídeo. Metam gosto. Lá em baixo. Se estão a ver este vídeo pela primeira vez. Estão no canal do Youtube. Subscresam. Deixem comentários. E é isso. Não percam os próximos vídeos. Porque nós. Também não. Vá. Fiquem.